A partir do dia 5 de junho, fique ligado nos novos horários da nossa programação de domingo. Juntos somos mais, às 10h30 da manhã. Canção Nova Sertaneja, 1h da tarde. E você é o nosso convidado a participar conosco. Logo após, preservação ambiental. Somente aqui e nessa porção de Pantanal, podemos dizer, ele é brasileiro. E às 6h30 da noite, Revolução Jesus. Fique por dentro da nossa programação. Fique por dentro da nossa programação.